Eu quero, eu quero, eu quero namorar com ele Ele joga Minecraft e sabe me divertir É popular na escola e faz todo mundo rir Diz que gosta da Ju e que sou sua melhor amiga Eu digo que gosto de outro, mas penso nele escondida Já escrevi mil cartas tentando me declarar Pensei mais de mil vezes na melhor forma de falar Que quando estou com ele, é só dele meu coração Acho que nossa amizade já virou paixão Eu quero, eu quero, eu quero namorar com ele 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 Falta coragem pra falar, falta ideia, falta Pode faltar tudo só, não pode faltar você Eu quero, eu quero, eu quero namorar com ela Eu quero, eu quero namorar Eu quero, eu quero, eu quero namorar com ele Eu quero, eu quero, eu quero namorar com ele Eu quero, eu quero, eu quero namorar com ele